Contagem regressiva para a estreia de uma nova superprodução da TV brasileira. Uma trama ambientada há mais de dois mil anos. Um dos personagens é um homem que entrou para a história da humanidade ao comandar com mãos de ferro um dos maiores impérios da antiguidade. O rei Nabucodonosor, soberano da Babilônia, favorito de Nébora. Dar vida ao rei Nabucodonosor é a nova missão de Heitor Martinez, na novela O Rico e Lázaro. É mesmo descobrir se é verdade o que dizem sobre mim. 2.600 anos atrás, acontecia uma reviravolta na cidade de Jerusalém. A região era invadida pelo temido rei Nabucodonosor. Uma guerra sangrenta que terminou com a destruição do Templo de Salomão. As tábuas com os Dez Mandamentos e a Arca da Aliança desapareceram. Quem sobreviveu foi levado para a Babilônia como escravo. Um sofrimento que se estendeu por 70 anos. Dali em diante, o império da Babilônia se tornou a grande potência da antiguidade. Nos estúdios no Rio de Janeiro, onde é gravada a história, encontramos cenários suntuosos que detalham com perfeição como era a vida daquele povo. Um investimento de 800 mil reais por capítulo. E muito empenho para trazer a realidade de uma época tão remota para os dias de hoje. É numa Babilônia de muita riqueza e ostentação que a trama se passa. E o palácio é o símbolo máximo desse luxo. Foi desse trono, que na época era todo ornamentado em ouro, que o rei Nabucodonosor governou por 40 anos. Com pulso firme, ele transformou o império babilônico na maior potência da época. Nas falas do personagem, é possível compreender como o Nabucodonosor era poderoso e temido na Mesopotâmia. Eu condeno a morte. É aqui, na sala de maquiagem, que o Heitor Martinez se transforma no rei Nabucodonosor. A caracterização leva cerca de meia hora. É muito tempo se a gente considerar que um ator homem passa por aqui apenas por alguns minutos. Mas é um tempo que é fundamental para você já ir entrando no personagem, né, Heitor? Verdade. Aqui, quando a gente senta na cadeira de maquiagem, a gente dá aquela relaxada do dia a dia. Começa a pensar no que você vai fazer. Eu estou com as cenas aqui, então a gente vai dando uma olhada e tal. É uma composição, né? A gente é o primeiro passo, depois você vai para o figurino. E aí sim, quando a gente entra no estúdio, a coisa se revela. Para compor o personagem, o ator colocou um aplique no cabelo. Tudo para ganhar tempo na sala de caracterização. Você deixou a barba crescer para o personagem? Deixei a barba crescer e até os dez primeiros capítulos eu tinha que pintar ela, porque tem uma passagem de tempo de sete anos. Então ela tinha que ficar toda pretinha, né? Eu era mais jovem, quando passa sete anos eu fico mais velhinho. Heitor é exigente com o visual do rei. Você não está pintando não, né? Não, nunca. Deixa de ser louca. Nunca. Ele é rebelde sempre? Ele não é chegada à maquiagem, não. Aham. Enquanto se prepara para gravar novas cenas, Heitor Martinez sai em defesa do personagem. Para ele, o imperador não era um homem cruel. Ele foi um soberano que abriu as portas do reino dele para as outras culturas. Ele permitia a religião de qualquer povo. Todo mundo podia exercer a sua religião. Ele absorvia conhecimentos do mundo inteiro pelo crescimento do reino. Sem dúvida, o seu Deus é o Deus dos deuses. Eu vi um pouquinho das suas cenas, né? E deu medo, né? Dá um pouco de medo, né? Que o olho dele, assim, ele olha, né? Meu Deus do céu. Tão diferente de você, né? O Heitor, que é mais tranquilo. Então, lá na hora... É, por isso que é digaçante. Por isso que exige de você, né? É. Já este arqueólogo brasileiro que vive em Israel, conta que o rei e seu exército marcharam sobre Jerusalém e arrasaram a cidade. Ele tinha prazer na tortura. Nabucodonosor era um homem sanguinário. E certamente a destruição de Jerusalém não foi algo agradável de se ver. A queda de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor é considerada o pior pesadelo da história dos judeus. Atrás apenas do holocausto nazista. Na novela, a composição dos personagens é tão minuciosa que um historiador especialista em estudos da antiguidade foi trazido para os sets de filmagem. O rei Nabucodonosor foi um rei. Que foi considerado um excelente monarca. Ele conseguiu acabar com todo o poderio assírio. Foi o responsável por essa diáspora do povo judeu para a Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um rei que reconstruiu toda a glória que o Império Babilônico teve antigamente. Antigamente, tinha perdido. Babilônia foi um dos mais poderosos impérios da antiguidade. Um centro de destaque político, militar, cultural e econômico. Segundo historiadores, as ruínas da Babilônia ficam hoje na província de Babil, no Iraque. Nabucodonosor teria mandado construir uma das principais obras arquitetônicas da época. Os famosos jardins suspensos. Os jardins seriam compostos por terraços, construídos como andares, dando a ideia de serem suspensos. A obra é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, apesar de não existirem registros contundentes de sua existência em pesquisas arqueológicas. Na Babilônia da novela, Adriana Garamboni é a rainha Amites, mulher do rei Nabucodonosor. Seus olhos nunca viram nada mais bem. A Amites é muito inteligente, ela luta para que os filhos sejam os herdeiros, sejam bons herdeiros desse trono. Ainda está muito tenso, amor. Relaxa. O casal tem três filhos. Um deles é o príncipe Evil Merodaki, vivido por Kaique Brito. Ele não quer ser o tirano, ele não quer ser o sucessor. Ele pergunta por que os deuses os amaldiciaram dessa maneira. Ele é o cara das artes, ele é o cara que pensa em se casar e acredita no amor. Na Babilônia surgem Asher, Joana e Zaque. Eles estão entre os protagonistas da trama. São amigos de infância que se reencontram anos depois. Surgerá então um triângulo amoroso. Joana ficará dividida entre os amigos. A personagem conquistou a atriz Milena Toscano. O Zaque é o quê? A sua amizade? É isso? O Zaque está confuso. Além de toda essa doçura e essa delicadeza e essa fragilidade, ao mesmo tempo ela é forte, ela passa por muitas coisas. Essa menina sofre muito, mas ela nunca deixa de acreditar que todo o sofrimento dela, que toda a luta dela tem um propósito e que Deus está ali para guiar o caminho dela. Vamos embora daqui, por favor, me tira daqui, por favor. A novela é inspirada na história contada por Jesus aos seus discípulos, sobre dois homens que morrem no mesmo dia. Você sentiu muito por ter ficado no livro da Joana também. Amanhã, às oito e meia da noite, em Ponto, você acompanha o último capítulo de A Terra Prometida. E na sequência, tem a estreia de O Rico e Lázaro, a nova novela da Record TV. Nós, atores, estamos impressionados com o resultado e eu tenho certeza que vocês vão ficar também.